Minha morte ou perigo Minha angústia ou tribulações Vão me separar de Ti Nem estrada, nem nudez Ou perseguição Vão me separar de Ti Minha morte ou perigo Minha angústia ou tribulações Vão me separar de Ti Minha espada, nem nudez Ou perseguição Vou me separar de Ti Não sei pensar, nem posso imaginar Viver sem Te amar Buscar sem Te querer Não sei pensar, nem posso imaginar Viver sem Te amar Buscar sem Te querer Porque tarde, então, Te amei Amado meu Toma o que é Teu Amado meu Quero viver só pra Te amar Amado meu Toma o que é Teu Amado meu Quero viver só pra Te amar Nada vai me separar Nada vai me separar Do Teu amor Porque Tu, Senhor Porque Tu, Senhor Primeiro me amou Amado meu Amado meu Toma o que é Teu Amado meu Quero viver só pra Te amar Amado meu Amado meu Amado meu Toma o que é Teu Amado meu Quero viver só pra Te amar Nada vai me separar Do Teu amor Nada vai me separar Nada vai me separar Do Teu amor Do Teu amor Porque Tu, Senhor Primeiro me amou Porque Tu, Senhor Primeiro me amou Porque Tu, Senhor Primeiro me amou Porque Tu, Senhor Porque Tu, Senhor